Mô, 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 moranguinho Mô, 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 moranguinho Mô, 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 moranguinho e você Conheço alguém Um doce de menina Que vai te conquistar Uma amiga assim Que tem a nossa estima É a melhor que a Ela é demais e melhora sem parar Legal, alegre, tão feliz Mô, 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 moranguinho e você Tão doce como o nome diz Mô, 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 moranguinho É moranguinho Tem um jejeitinho Tão raro e engraçadinho É mô, mô, moranguinho e você Tão doce como o nome diz É mô, 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 moranguinho É moranguinho Moranguinho Conheça a moranguinho Bem-vindo a moranguolândia Onde as coisas estão sempre melhorando Moranguolândia é o lar da pudim Do rocambole E também o meu, a moranguinho É um lugar muito, muito bom de se viver Isso se você gostar de morangos Morangos e mais morangos ainda Os morangos daqui Podem crescer tanto Que você até pode precisar De um carrinho pra levar um só Quando chove É melhor ter cuidado Ou pode se surpreender Com uma tempestade de morangos Hum, quando neva Eu já vi nevar flocos Em forma de morango E quando o vento sopra Ele forma dunas de morangos E montanhas de morangos Que são ótimas pra fazer Morango Borde Você pode estar muito feliz Moranguinho Mas e eu? Você tem morangos Mirtilhos E outras frutinhas silvestres E que tal frutinha de atum? Bobinha Não existe fruta com sabor de atum É isso mesmo Morangolândia não é um bom lugar Para um gato O problema da Pudim A minha gata dengosa É que ela sempre acha Que o copo está meio vazio E eu que está Está meio cheio Isso quer dizer Que eu gosto de ver as coisas Pelo lado bom Mas a Pudim tem o hábito De esperar Pelo pior Agora está tudo vazio Pronto meus bichinhos queridos Está na hora do café da manhã Aqui está a Pudim Um dia você e a Pudim Vão aprender a colaborar E um dia você vai aprender Que o meu café da manhã Predileto é atum Esta é a minha irmãzinha A maçãzinha Pode chamá-la de maçã Hoje é o dia do aniversário De um ano dela Olha Olha o que eu achei Vou soprar e fazer um pedido O meu pedido Foi fazer uma grande festa Para a maçãzinha Ela não é muito Muito lindinha Seria mais linda Se tivesse um bigode E um rabo Esta é a nossa casa Onde nós estamos Sempre melhorando Quase sempre O lugar da casa Que eu mais gosto É a cozinha É o lugar perfeito Para a festa da maçãzinha A primeira coisa Que temos que fazer É uma lista Gugu Lita Deixa eu ver Um biscoito Dois frutas Três suco Sufuta Quatro chapéus de festa E cinco bolo Boio Tenho certeza De que vai gostar Muito, muito Do bolo de aniversário Boio Teremos que viajar Para terras muito Muito interessantes Para encontrar Tudo de que precisamos Eu sugiro Que não passemos Por terras Com gente Que baba Que tem nariz molhado E latido chato No seu mapa Existe alguma terra Onde as pessoas Miam e ronronam? Ah, Pudim Será mais divertido Se visitarmos Todos os tipos de pessoas Nunca Acho que não gostaríamos Delas Se forem muito Diferentes da gente E acho que elas Não gostarão da gente As diferenças Tornam as pessoas Interessantes e divertidas Imagina como o mundo Ia ser muito, muito chato Se todos nós Fossemos iguais Mas não seria ótimo Se todos fossem peludos E tivessem língua de lixa Gatinha Se formos pela trilha da frutinha Acharemos as coisas Para a festa Que caminho devemos tomar? Posso sugerir um lugar Com muitos gatinhos? Deve ter muito biscoito No canto dos biscoitos E esse é o primeiro item Da nossa lista Ai, às vezes não é muito fácil Ter um animalzinho de estimação Chegamos Canto dos biscoitos É mesmo, maçãzinha Esse deve ser o lugar Mais cheiroso de todo o mundo Esse é o aroma De pelo menos Um milhão de biscoitos assando Acho que será muito fácil Encontrar biscoitos Para a sua festa de aniversário Por que não tem Nenhum biscoito de atum? Que barulho é esse? Puxa vida! Que barulho é esse? Não estou te ouvindo Açúcar Está barulhento demais Nunca pensei que biscoitos Pudessem dar medo Ah, docinho Ah, duplo docinho Ah, triplo docinho meu Eu sinto muito E deveria Quer dizer Eu deveria Aqui é proibido cachorro Eu acho que você é bem bonitinho Quer dizer Oi, eu sou a biscoitinho Oi Eu sou a moranguinho Essa é a maçãzinha Minha irmã E a pudim Minha gata Ih, bom Você já conheceu o rocambole Que pena que a gente se conheceu desse jeito Deixa pra lá Pelo menos nos conhecemos Venham Vou mostrar minha padaria a vocês Tem certeza? Claro que sim Eu adoro receber visita Não tem cheiro mais gostoso Deve estar delicioso O biscoito quer os oito Que biscoito bom Tem de todos os sabores Cheiro até melhor que as flores O biscoito quer os oito Que biscoito bom Que biscoito apetitoso Delicioso, saboroso Não tem nada mais gostoso Que biscoito bom Um biscoito assim assado Um biscoito engraçado O biscoito me dá outro Que biscoito bom Que biscoito apetitoso Delicioso, saboroso Não tem nada mais gostoso Que biscoito bom Tem açúcar, tem farinha E tem ovos de galinha O biscoito quer os oito Que biscoito bom Que biscoito apetitoso Delicioso, saboroso Não tem nada mais gostoso Que biscoito bom Que biscoito apetitoso Delicioso, saboroso Não tem nada mais gostoso Que biscoito bom Essa máquina de biscoito É admirável Como é que se chama? Eu a chamo de admirável Máquina de biscoito Tão brilhante Não liga pra minha gata mal-humorada Debaixo de todo esse pêno Bate um coração muito grande Ai, não Rucambole Desce daí É isso aí Não 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 Tchau, tchau. Ai, me desculpe. Rocambole, você precisa aprender a se controlar. Eu quase ganhei uma nova amiga. Sua nova amiga pode ter muita coisa, mas eu não confio nela. Aquela máquina dela é muito barulhenta e diferente demais. Esperem um pouco, esperem. Ela não é chamada de admirável máquina de biscoito à toa. Viu? É só eu botar em substituir biscoitos arruinados e... pronto! Eu não sei como foi aparecer um biscoito de atum aqui. Será que você vai querer pudim? Um biscoito de atum? Isso é mesmo diferente. Diferente, mas delicioso. Agora, a aniversariante será a provadora de sabores. Gotoso? Rocambole, agora chega de biscoito. Bom garoto! Pronto, um carrinho cheio de biscoitos deliciosos para a viagem. E mais uma porção para dar sorte. Tem certeza? Para mim é um prazer. Para dizer a verdade, eu queria muito uma... amiga. Eu também. Que bom que eu tenho uma nova amiga. Especialmente uma que faz biscoitos tão gostosos. Eu acho que vou experimentar um. Depois do almoço. É mesmo. Muito, muito obrigada mesmo por todos os biscoitos. Agora bem que podíamos encontrar uma admirável máquina de suco. Tchau! Ei, isso! Ei, isso! É, é! Encontrando um bom lugar A semente irá brotar Água e luz não bastarão Sem calor do coração Que bonito, que legal Com os amigos é igual Mostre bem quem você é Seja um amigão de fé É a flor da amizade É a flor da amizade Não tem cor nem idade Ela cresce em idade Amizade é uma flor Amizade é uma flor Respeitar dá o maior pé E é o que toda planta quer Cuide bem do seu jardim Que ele vai crescer assim Todo amigo vai saber Como amar e proteger Cuide bem desde a raiz Ser amigo é ser feliz É a flor da amizade É a flor da amizade É a flor da amizade Não tem cor nem idade Ela cresce e invade Amizade é uma flor Amizade é uma flor Amizade é uma flor Ele só está animado Eu também estou animada Porque acho que encontrei Novos amigos Oi, eu sou a moranguinho E esta é a maçãzinha Minha irmã Eu sou a laranjinha E muito prazer Alguém aceita um pouco de suco? Alguém aí disse Suco? Tem muito suco aqui É o produto principal Das terras da laranjinha Eu acho que viemos ao lugar certo Estamos juntando as coisas Para a festa de aniversário Da maçãzinha Por favor, levem o quanto quiserem Não, obrigada Todo mundo sabe que gato não toma suco Se você for gentil com a terra Ela vai lhe dar toda a comida deliciosa de que precisa Ela não me parece muito peluda Acho que não estamos fazendo muito progresso Você não gostaria de um pouco de leite? Obrigada, laranjinha Você foi muito gentil Ela foi muito boazinha O próximo item da nossa lista é... Um bolo Quem sabe encontramos um bolo de atum Com cobertura de fígado Fígado? Não se preocupe, maçã Vamos encontrar um bolo perfeito pra você Afinal, esta é a terra mais gostosa de todas Bolópolis Parece até que nevou Não, é glacê Que neve docinha Deliciosa Hum, ansiosa As outras terras são muito impressionantes Mas esta... Mas esta é uma doçura? Isso mesmo Bolos foram feitos pra serem comidos e não pra se viver neles Posso ajudar vocês? Oi, eu sou a Moranguinho Esta aqui é a Pudim E esta é a minha irmãzinha Hoje é o aniversário dela e nós queremos um bolo Eu acho que vocês vieram ao lugar certo Esta é a loja de doces da Uvinha E eu sou a Uvinha Entrem Que tal um bolo bem fofinho? Nossa Mas é bem pesado Aposto que pesa 100 quilos Acho que é muito pesado pra gente levar pra Morangolândia Olha, eu tenho esse pão de ló e ele é molhadinho Hum, acho que esse aí é molhado demais Então que tal esse bolo de chocolate? Estou achando que não é nenhum desses Viu? Eu sabia que alguém que mora num lugar tão estranho não poderia nos ajudar Você gostaria de fazer alguma encomenda? Faço diferentes tipos de bolo Viu, Pudim? Diferente pode ser uma coisa boa Ah, um bolo de mel com maçã Eu acho que é este aqui Uh, maçã Ótimo Quer que eu escreva o quê? Feliz aniversário, maçãzinha Feliz aniversário, maçãzinha Tá bem Que ótimo Nós queremos pra esta tarde Isso é um problema É impossível Eu não vou conseguir aprontá-lo pra esta tarde Não vai dar mesmo pra ajudar porque é muito trabalho pra uma pessoa só Eu tenho uma ideia E se trabalhássemos juntos? Eu geralmente trabalho sozinha Mas pode ser divertido trabalhar com vocês Tudo bem, minha vinha Você vai pegar as receitas e vamos separar os ingredientes Eu separo, amassa a mistura e a pudim pode ajudar a limpar Ah é? E você, rocambole? Tira uma soneca Mo, 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 moranguinho Mo, 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 moranguinho Mo, 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 moranguinho e você Leite Mo, 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 moranguinho É moranguinho Trabalhamos a beça Mas como trabalhamos juntos foi muito divertido Muito é exagero Minha amiga Pudim deu um toque especial a esse projeto Que só um gato poderia dar Viu, Pudim? Alguém dá valor a você Deve ser por causa da minha língua limpa Esse é o bolo mais lindo que eu já vi E o que eu mais me diverti fazendo Você é o máximo Ah, 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 ah Agora precisamos dos chapéus de festa Teremos que ir à prateleira dos chapéus Esse lugar não parece a prateleira de chapéus Ah, espera um pouquinho A gente já não passou por aqui? Eu disse para pegar o caminho de baixo Por aqui também não está parecendo certo Eu disse para pegar o caminho de cima Por que não pegou o caminho do meio? Eu acho que estamos muito, muito perdidos Agora não poderemos fazer a festa Não que eu ache que a festa fosse ser ótima Perdido, perdido Já tentaram o norte? E o sul? Quem está aí? Ou o leste Ou o oeste Oi Quem é você, hein? Tem também o nordeste E o sudeste Oi Acho que nos perdemos Pode nos dizer como chegar a... Tudo bem Eu, o Pão de Mel Sou especialista em dar orientação Me desculpe Mas eu acho muito, muito confuso por aqui Mas não é para uma especialista como eu Na verdade Isso me lembra da vez Que eu estava nos campos da Scalchberry E o rei me convidou para um jogo de polo E também da vez que mostrei o caminho para os saltadores olímpicos Certa vez um trenó de renas passou por aqui e também pediu informações Bem, mas o que eu estava dizendo? Orientação Queremos orientação Podia dizer como chegar a prateleira de chapéus? Prateleira de chapéus? Um dos meus lugares preferidos Parecido com a prateleira de casacos Mas tem menos turistas Será que eu poderia acompanhar vocês? Isso seria maravilhoso Obrigada Posso oferecer uma carona? Pelo menos estamos fazendo progresso na área de pelo e rabo É, mas ela é muito alta Olha só que patas tão compridas Ora essa, Pudim Acho que não estamos mais em Bolópolis É mesmo A dona Pernalta fez a gente ficar ainda mais perdido do que já estava Puxa vida Pão de mel, acho que fizemos alguma coisa errada De acordo com os meus cálculos, não Mas isso me lembra da vez que eu estava em Prance Eu estava trotando devagar e quando me dei conta estava galopando Acabou de nos contar essa história Mas eu já contei pra vocês que todos gritaram Viva Pão de Mel quando me viram chegando Espera Vocês não acham que tem alguém nos observando? Tchau O que? Eu disse que tinha alguém nos observando Oi, quem é você? Oi, meu nome é Limãozinho e as suas ordens Eu sou o Amoranguinho, esta é a maçãzinha, pudim e o rocambole você já conheceu E eu sou o Pão de Mel, o pônei falante E puxa, como fala Eu achei essa espaluneta muito, muito bonita Você quer olhar? Claro Viu alguma coisa interessante? Um rio E parece que é feito de chocolate E é, esse é o rio chocolate Quer vê-lo de perto? Por que não? Tá É, vamos Sabe, estávamos tentando ir à prateleira de chapéus Ah, fica a quilômetros daqui Opa Aqui está a gatinha Muito obrigada Alguém mais vai querer chapéu? Esses chapéus são perfeitos para a festa Muito obrigada pelos chapéus Agora não importa mais não ter encontrado a prateleira Que bom Conseguimos os chapéus e melhor ainda Fizemos dois novos amigos Aqui está, o rio chocolate Ah, rocombole, se acalme Para! Não! Ah! Vamos! Isso me lembra de quando a rainha Cacau montou em mim em pelo E lá fomos nós em direção ao pôr do sol Agora não, pão de mel E aí O que é isso? Ah, maçãzinha. Bom trabalho, moranguinho. Mal posso esperar para contar a todos sobre esse caso. Não teria conseguido sem você, Pão de Melo. Acho que ter patas compridas serve para alguma coisa. Pão de Melo. Puxa, estamos quase acabando. Mais um tronco, mais um cipó. Fora! Volta aqui, rocambole! Moranguinho! 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 Isso! Ele é bem treinado. Cachorro adora se divertir. Então, vamos nos divertir. Mas sozinho, você vai ter que fazer o seguinte. Uh! Pega, pega! Nada como uma balsa para atravessar o rio. E nada como trabalhar todos juntos para completar a tarefa. Eu não sabia que era tão bom trabalhar com os outros. Eu já ouvi isso. Já está pronto. Uma balsa muito, muito boa. Uma balsa muito boa. Vou voltar para minha casa na árvore. Tchau, pessoal! Tchau! Espero vê-los de novo. Limãozinho, eu esqueci de contar a história da... Tchau, Limãozinho! Tchau, Bondi Mel! Foi um prazer, Limãozinho! Ele não tem pelo, nem rabo e também não tem bigode. Que bom que finalmente você se interessou por alguém humano. Humano? Puxa vida, de verdade! Ele é humano! Acho que eu só tinha pensado nele como um limãozinho. A amizade é exatamente isso, Pudim. Quando você esquece a aparência e gosta da pessoa pelo seu interior. Na verdade, o limãozinho tem algumas características felinas no interior. Bom, temos tudo de que precisamos para fazer a melhor festa de aniversário? Feta! Biscoitos? Biscoitos? Certo. Fruta? E... Suco? Certo, certo. Bolo? Certo. Chapéus de festa? Certo. Certo! Bom, já temos tudo da lista. Mas eu acho que esquecemos de alguma coisa. Essa não! Esquecemos de convidar as pessoas! Eu tenho uma ideia. Mas preciso de ajuda. Eu ajudo. Também! Ótimo! Vamos precisar de algumas coisas. Primeiro, vou colocar papel no chão. Vamos transformar o rocambole num pincel vivo. Maçã, você fica encarregada de ver se há bastante tinta. Rocambole, você pisa na tigela e depois decora o papel. Ótimo! Volta pra tigela. Benito! Está lindo! Agora, Pudim, você escreve o convite. Você está convidado. Muito bem. Maçã, põe mais tinta pro rocambole e vamos fazer tudo de novo. Enfim, acabamos. Apoio. O que é? Apoio. Apoio. Vamos fazer tudo de novo. Apoio. Apoio. Que legal O quê? Que adorável Que bom Puxa, eu vou sim Estávamos achando que íamos ter uma festa muito, muito pequena Quando ouvimos uma batida na porta Os convidados, os convidados Chegaram, chegaram Eba, eba E na hora certa Feliz aniversário Maçã Feliz aniversário Maçã Tenho um ano bem feliz É por isso que se diz Feliz aniversário Maçã Temos suco e temos fruta Pra minha irmã que é tão batuta Feliz aniversário Maçã Feliz aniversário Maçã Feliz aniversário Maçã Tenho um ano bem feliz É por isso que se diz Feliz aniversário Maçã Tanta coisa pra comer E chapéus pra se fazer Feliz aniversário Maçã O melhor da festa é Poder brincar com quem quiser Feliz aniversário Maçã Como é bom comemorar Como é bom comemorar Vou comer Depois brincar Feliz aniversário Maçã Feliz aniversário Maçã Maçã Feliz aniversário Feliz aniversário Maçã É, a festa não foi tão ruim Afinal de contas Eu sabia que você ia gostar, pudim Eu detesto admitir, mas o melhor foi que havia todos os tipos de pessoas Nossa, de repente o seu copo me parece meio cheio Ou então... Muito, muito cheio Tudo é morango e eu também sou Olhe bem pra mim Tudo é morango e eu também sou E é muito bom assim Tem morango sem igual Tudo é muito natural Essa chuva é tão legal Cai bem no meu jardim Pule, bata, palma então Tire como um peão Pule, bata, palma então Tire como um peão Tudo é morango e eu também sou Como é bom cantar Tudo é morango e eu também sou Lá, 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 lá Todos vão ficar ao fim De bater os pés assim Se no doce eu vou Se no chocolate estou Não reclamo não Pule, bata, palma então Tire como um peão Pule, bata, palma então Tire como um peão Bem-vindo a Morangolândia Eu sou a Moranguinho Estou acabando de enfeitar a minha árvore de Natal E ela é uma árvore de Natal muito bonita Gugu Esta é a maçãzinha, a minha irmã Ela não é adorável? Ela está começando a falar Caíno, Caíno Parece que ela está querendo um carrinho novo de presente de Natal Perdemos o nosso no Rio de Chocolate Eu adoro Natal Sabe? Eu adoro todos os dias Mas o Natal é realmente um dos meus favoritos E eu gosto demais de fazer compras de Natal Este ano eu vou fazer uma lista dos meus amigos Que é pra eu lembrar de comprar presentes pra todos eles Essa aqui é a Uvinha A Uvinha é tão artística Ela faz bolos tão lindos Que nem dá vontade de comer Mas tão deliciosos que não dá pra resistir Vai ser muito difícil encontrar um presente para a Uvinha O que será que ela quer? Esta é a Laranjinha A Laranjinha é uma jardineira maravilhosa Ela cultiva muitas coisas Flores, frutas E ela faz o suco mais suculento O que posso dar a Laranjinha Que seja tão delicioso e colorido Quanto o jardim dela Tem também a Biscoitinho Ela é tão criativa E é a melhor doceira do mundo todo Devia provar os biscoitos dela Como vou achar um presente para a Biscoitinho Que seja tão delicioso Quanto os biscoitos que ela faz E não posso me esquecer do Limãozinho Ele adora aventuras Está sempre escalando ou correndo por aí No seu skate Que presente eu posso dar ao Limãozinho? Alguma coisa rápida? Ou com rodas? Não vai ser fácil pensar num presente para ele E tem também os meus bichinhos Cuidinho, minha gata Pudinho é uma gata muito especial Com uma... Personalidade especial Vai ser difícil encontrar o presente certo Para alguém assim tão exigente E rocambole, o meu cachorro Rocambole é bobão e super divertido Do que ele gostaria? Alguma coisa tão divertida e bobinha quanto ele? Toma cuidado, rocambole! Sou papai e sou Noel Bala doce como mel Mas que presentes vou dar? Pra não então um bom colchão Abanado, rampa em toda casa Quinhos e gatinhos Isso é o que eu quero dar Sou papai e sou Noel Bala doce como mel Mas que presentes vou dar? Que tal chapéu? Um carreteu, trenó Então um bom colchão Abanado, rampa em toda casa Quinhos e gatinhos Isso é o que eu quero dar Sou papai e sou Noel Bala doce como mel Mas que presentes vou dar? Um guarda-sol, um roxinol Que tal chapéu, um carreteu, trenó Que tal chapéu, um carreteu, trenó Então um bom colchão Abanado, rampa em toda casa Quinhos e gatinhos Isso é o que eu quero dar Sou papai e sou Noel Bala doce como mel Mas que presentes vou dar? Um presentão pra coleção Um guarda-sol, um roxinol Que tal chapéu, um carreteu, trenó Então um bom colchão Abanado, rampa em toda casa Casaquinhos e gatinhos Isso é o que eu quero dar Casaquinhos e gatinhos? Mas que presentes vou dar? Cantou bem, moranguinho Mas se esqueceu Essas notas agudas Não fazem bem aos ouvidos sensíveis De uma gatinha Ora, tudo bem, Pudim Ela é um pouco mal-humorada Mas no fundo Ela é uma gata muito boa O que é isto? A minha lista de Natal Na verdade, estava agora mesmo Pensando no que dá pra você Minha lista! Ah, rocambole Acho que eu posso costurar E também acho que dá pra fazer compras Sem uma lista Eu vou lhe facilitar as coisas Eu quero... Nada Espero que você mude de ideia, Pudim Pois é muito bom receber presente Daqui a pouco você vai dizer Que é tão bom dar quanto receber E é isso mesmo que eu vou dizer Me desculpe, moranguinho O Natal não é pra mim Ficam todos tão adoráveis e bonzinhos Pretendo tirar uma soneca bem comprida No dia 23 de dezembro E de preferência acordar só em janeiro Na verdade Eu acho que vou aprender hibernação Tem algum urso por aí? Cagados! Por favor, alguém me ensina A hibernar a tempo para o Natal? Natal! Alguém falou em hibernar? Oi, Pão de Mel Você não hiberna Você é um pônei Eu sei Mas as minhas muitas viagens me levaram a muitas nações E acredite Sou uma especialista Oh, eu já passei por rios de ouro E montanhas de açúcar caramelado Por terras de sorvete e neve E desertos escaldantes Eu sei, eu sei Eu escalei os penhascos mortais do Kilimanjaro Onde tudo é muito perigoso Por favor, continue Não me importo Já ouviu falar dos gatos de Katmandu? Dos gatos de onde? De onde não Katmandu Os que fazem o que você quer fazer também Que fazem o quê? Não o quê? O que você quer fazer também Não, não, não Eles não fazem Não Deixa pra lá Eles não fazem tantas perguntas Agora, feche os olhos Será um prazer Respire fundo E pense em coisas bonitas Preciso mesmo Acho que também pode ser um pensamento feio Parece que a hibernação da Pudim está funcionando Acho que sou a melhor égua hipnotizadora de todo o mundo Obrigada Sabe, o segredo é a voz Eu falo muito Devagar Num tom Baixo Puxa, quase que eu me hipnotizei Acho que você quer mesmo um carrinho de Natal, não é, maçã? Estou começando a ter ideias sobre o presente de todo mundo Especialmente o meu, espero Claro, pão de mel Nunca me esqueceria de você Mas agora estou pensando em alguma coisa de que o limãozinho goste muito Espero ter uma ótima ideia antes de ser tarde demais Tchau 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 Biscoitinho, laranjinha, uvinha, limãozinho Oi, moranguinho Viemos ajudar a enfeitar a árvore Eu trouxe os biscoitos Obrigada, biscoitinho Mal posso esperar para provar os biscoitos O formato deles é meio sem graça Eu não sei onde botei as formas de biscoito Ou talvez tenha perdido Ah, biscoitinho Mas está tão gostoso Você sempre faz os melhores biscoitos Viu? Todo mundo gosta deles Vamos tomar um pouco da minha cidra de ameixa O único problema foi que tive que fazer de maçã Porque eu não tinha mais ameixas Tudo bem, laranjinha Aposto que está deliciosa como sempre E eu trouxe um bolo branco Ele é o meu preferido Parece um sonho É tão bom ver vocês Mas estão um pouco adiantados este ano Eu ainda não acabei minhas compras de Natal Ela quer dizer que ainda nem começou Puxa vida E vai dar tempo? É claro Eu sei muito bem onde levá-la Tchau, pessoal Até daqui a pouco Enquanto isso, podem ficar à vontade Diz o que vai dar pra mim Não posso Vai ser uma surpresa Quem dera já soubesse o que devo dar ao limãozinho Nós temos muita coisa pra comprar Mas temos muito pouco tempo Eu conheço o lugar ideal E já chegamos Olha, feriado Holândia Que lugar pra passear Já vi um montão de ameixas aqui Anjos voam e os sinos soam Tilim tão só pra gente ouvir Eu sei Fui eu quem falou sobre a feriado Holândia Feriado Holândia Feriado Holândia É um lugar diferente Feriado Holândia Mexe com a gente Feriado Holândia Me deixa sem voz A sua magia É pra todos nós Olha só ao seu redor Que decoração mais sensacional Só do bom e do melhor Quero um presente de Natal Ah, pão de mel Só mesmo aqui pra gente ouvir Um bom cantor com sininho e um tambor Nos fazendo três sentir boas novas com seu frescor Feriado Holândia Feriado Holândia É um lugar diferente Feriado Holândia Mexe com a gente Feriado Holândia É um lugar sem igual A terra perfeita Pra um pônei legal Quanto mais o céu me traz A lição que eu já sei de cor Mas peço pra gente se unir E fazer um mundo bem melhor Feriado Holândia É um lugar diferente Feriado Holândia Mexe com a gente Feriado Holândia Me deixa sem voz A sua magia É pra todos nós Se lembre dos pôneis Não esqueça de nós A sua magia Nos deixa sem voz Sejam bem-vindas ao Vale das Ameixas Posso ajudar? Pode sim, por favor Mas antes, coma uma ameixa É deliciosa Obrigada Elas são muito suculentas E muito doces também Não é à toa Que me chamam de Fada Açucarada Então, me digam Em que posso ajudar? É que estou procurando um presente Para minha amiga Laranjinha Me fale sobre ela Com licença, estimada fada Por que tem que falar sobre ela? Se a conhecermos um pouco Fica mais fácil encontrar um presente Que agrade a ela Eu vou dizer do que ela vai gostar Ela adoraria uma destas celas Ora, mas ela nem anda cavalo E principalmente, ela não é um cavalo Temos que comprar alguma coisa De que ela vai realmente gostar Uma coisa que seja importante para ela Quem não ia querer uma cela? Ai, Pão de Mel Por que você não se coloca no lugar da Laranjinha? É, é Me diga que coisas ela gosta de fazer Ela gosta muito de plantar e de jardinagem E ela gosta de todos os tipos de fruta E adora fazer cidra de ameixa Quando ela tem ameixa Ah! Então este arbusto de ameixa vai ser o presente ideal Poxa, muito obrigada! E quanto é que eu lhe devo? Ah, que tal uns morangos suculentos? Aqui estão fora de época São todos seus Feliz Natal! Suculentos Muitos suculentos Talvez suculentos até demais Chegamos ao mercado das bengalas doces É aqui mesmo que vamos comprar o presente da biscoitinha Eu já sei qual é o presente ideal para ela Uma linda cela Ai, não sei não, Pão Talvez este seja o presente ideal para você Mas acho que ela gostaria de alguma coisa relacionada a biscoitos Puxa, tem mesmo muito pirulito aqui Não que isso seja uma coisa ruim Socorro! Socorro! Essas balas falaram socorro? É, parecia mesmo socorro Aqui! Aqui! Alguém falou mesmo alguma coisa Mas quem? Já ouviram falar de uma coisa boa em excesso? Impossível Então tinha mesmo alguém falando comigo Oi, eu sou a Moranguinho E eu sou o vendedor Bala Bala Eu sei, tem bala demais no meu nome Mas o pior é que tem pirulito demais na loja Como assim? Estamos lotados de pirulitos e mais pirulitos Todo mundo que faz compras aqui fica tão cheio de comer tanto pirulito Que não sobra lugar para a ceia de Natal E a cada hora estão sendo feitos mais de 10 mil pirulitos Por quê? Alguém mexeu no botão da admirável máquina de pirulitos E houve alguma coisa Admirável máquina de pirulitos? Isso me lembra a admirável máquina de biscoito que a minha amiga Biscoitinho inventou Já sei qual o presente perfeito Mas antes eu preciso da sua ajuda Se ninguém parar a máquina daqui a pouco o mundo vai estar abarrotado de pirulitos Você sabe qual é o problema, Bala Bala? Infelizmente, não Bom, eu ficaria muito honrada em lhe ajudar a investigar Mas preciso da sua ajuda Vocês conseguem formar uma pirâmide? Claro Agora sim, encontrei o problema É que a chave está ligada no máximo Aham, talvez seja melhor colocar no médio Uma ideia muito boa Puxa vida Eu achei que fosse resolver E que tal se colocarmos no mínimo? Mas que boa ideia Você é uma heroína Viva moradinho Viva, viva Obrigada, mas eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês Talvez a sua amiga Biscoitinho goste disso Formas de biscoito, posso pagar com alguns morangos? Tenho certeza de que ela vai adorar Mas você já fez muita coisa por nós Deixa-nos presenteá-la com uma coleção dos melhores pirulitos do mundo Ah, puxa Muito obrigada Esse carrinho é perfeito para minha irmãzinha E eu ainda posso dividir os pirulitos com os meus amigos Então não quer ter um presente só para você? Não, pão de mel Na verdade, eu acho que gosto mais de dar presentes do que de receber Você tem cada ideia Eu achei que jamais sairíamos de lá Sempre quis saber o que era coisa boa em excesso Mas agora sei Quer dizer, acho que sei Eu acho Olha, doce pônei Agora estamos entrando na floresta da Feriadolândia Esta deve ser a floresta mais linda do mundo Ah, eu não sei não Eu já vi outras florestas belíssimas Florestas de secóias, de pinheiros e outras É, mas essa é muito incrível Tem razão Mas onde encontramos uma cela para a ovinha? Ah, pão, eu não sei o que a ovinha faria com uma cela Por quê? Quem não adoraria uma cela? Eu adoro celas Bom, celas são ótimas Para você que é um pônei Celas são boas para pônes Mas a ovinha não é um pônei Ela poderia ser metade menina e metade pônei Já vi criaturas assim nas minhas viagens Feliz Natal! Nós estamos aqui! Feliz Natal! Os anjos do alto das árvores estão falando com a gente Adoro árvores, só que às vezes elas atrapalham Também tenho que encontrar um presente para a Pudim Aposto que ela vai mudar de ideia sobre presentes quando ela acordar Posso ajudar Do que ela gosta? Bom, ela gosta de dormir Então o que você acha de uma dormideira? Mas isso pode fazer com que ela queira dormir mais Aham! Talvez ela precise de uma árvore despertador Acho que não Porque ela fica zangada quando alguém a acorda Hum... Isso está complicado Por acaso eu já falei que ela é uma gata? Uma gata? Por que não me disse antes? Ela precisa de uma árvore Uma que sirva para ela usar como arranhador Hum... 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 Ah, essa daí seria perfeita para a Pudim E aqui tem um presente especial para a sua amiga Uvinha Puxa! Dois presentes no mesmo lugar Uma árvore para a Pudim e um anjinho para a Uvinha Isso é o que eu chamo de progresso Foi um grande prazer Não acha que a Pudim é preferir uma cela? Não Acho que o arranhador vai ser perfeito Se algum dia ela acordar da sua neca Não acredito que a Pudim ainda está dormindo O rocambole também não Alguém quer mais um biscoito? Eu não Obrigado, biscoitinho Ai, não Eu não aguento mais E nem eu Eles estão tão ruins? Não estão, não São os melhores biscoitos que eu já comi E comi E eu também Eu acho que estou passando mal Por que a moranguinha está demorando tanto? Eu espero que ela não fique presa numa nevasca Tenho certeza de que ela está melhor do que nós Mas quanto tempo demora para fazer compras de Natal? Talvez ela esteja perdida Como pode ter se perdido? Ela está com o Pão de Mel Já disse que uma cela seria um presente maravilhoso para o rocambole? Ah, Pão de Mel, o que um cachorro faria com uma cela? O que acharia se o rocambole resolvesse lhe dar um osso? Um osso? Isso seria besteira O que um pônei faria com um osso? Como é bom poder cantar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Sino de Belém? Não, uma coleira com sinos O rocambole ia adorar Ele adora fazer barulho E a gente ia saber quando ele está chegando Pão de Mel, tem certeza de que a loja fica na Rua das Cantigas? Claro que sim Já estive lá um milhão de vezes Ou foi uma vez Mas eu sei que tem uma porta vermelha Ou será verde? Ai, eu espero achar logo Já está ficando bem escuro E frio também É ali Aquele é o lugar para comprar os sinos Eu sou a Kati Oi, eu sou a Moranguinho E essa é a minha amiga Pão de Mel Feliz Natal Em que posso ajudar? Nós estamos procurando um sino Vieram ao lugar certo Temos todos os tipos de sino do mundo E é o que está aparecendo mesmo Você tem uma cela com sinos? Não Temos sinos de vaca E tem estribos com sinos? Pão de Mel Não Temos sinos pequeninos Rédeas com sinos? Tem manta de cavalo com sinos? Que tal guizos? Ou uma campainha? Um bornal com sinos então está completamente fora de questão? Espere Tem uma coisa perfeita Tem mesmo? Um sino de elefante Pão, olha Trocaria uns morangos frescos por essa coleira com sinos? Mas é claro Coleira com sinos ela tem Muito obrigada Fala, lalala Vamos ver Temos o arbusto de ameixa para laranjinha As formas de biscoito para biscoitinho A coleira com sinos para o rocambole O arranhador para pudim O carrinho para maçã E o anjo para uvinha Mas nós ainda não temos nada para o limãozinho Talvez devêssemos ir até os arredores do norte de Feriadolândia Pode ser um pouco perigoso Mas nós damos conta O que tem de mais nos arredores do norte, pão de mel? O que tem de mais? Os arredores do norte são a região longínqua do polo norte É coberto de gelo Um cavalo pode escorregar do topo e cair numa fenda sem fundo Já ouviu falar no Ralph a rena do rabo roxo? Poxa, eu não sabia que existia uma rena de rabo roxo Claro que não sabia O Ralph foi até os arredores do norte Caiu numa fenda e nunca mais foi visto Bom, nós temos que seguir adiante É mesmo? Eu já me decidi O limãozinho é meu amigo Não posso esquecer o presente dele Está bem, moranguinho Vamos tentar Mesmo estando gelado, escuro e sabendo que quem vai lá quase nunca volta Ou será que isso é nos arredores do Novo México? Obrigada por puxar o carrinho pra mim, pão de mel Ai, está ficando muito frio aqui Já devemos estar perto do polo norte Moranguinho não chega nem perto do frio do polo sul e nem do campo de polo Eu acho que nós vamos ter que ir pra casa Sem o presente do limãozinho Parece que o vento está nos levando para ainda mais longe de casa Aguente firme! Aguente! Puxa vida! Puxa vida! Essa pode se tornar uma das minhas viagens mais memoráveis É melhor tirar umas fotos Sorria! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! É você! É mesmo o Papai Noel! Nem posso lhe dizer como estou feliz por estar aqui Eu nunca imaginei que um dia eu viria aqui te ver Eu nunca imaginei que iria até te conhecer Eu nunca imaginaria que estaria onde estou Eu nunca achei que chegaria tão perto desse ho, ho, ho! Alô, ho, ho, ho! Alô, ho, ho, cheguei Alô, ho, ho! É bom estar com vocês Até parece que eu estou sonhando Alô, ho, ho, cheguei Alô, ho, ho! E já presenciei A estrela mais brilhante cintilando Eu nunca imaginei que um dia pudesse acontecer Ter tamanha alegria Ver tamanha alegria Pai juntinho de você Ver toda essa energia Faz bem pro meu humor Espero que vocês se alegrem com o meu, ho, 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 ho Que bom te receber, é muito bom te ver Até parece que está sonhando Que bom te receber, que bom que pode ver A estrela mais brilhante cintilando A estrela mais brilhante cintilando Também fico feliz que você esteja aqui Só ouvi que você tem sido, como dizem por aí, muito boa O que quer de Natal? Mas por que está chorando, moranguinho? Tem medo de não ganhar o que você quer? Não, eu tenho medo de não encontrar o presente para o meu amigo Limãozinho Eu tenho tantos muito bons amigos E eu queria muito dar a cada um deles o presente certo Oh, moranguinho, confie em mim Encontrará um bom presente para o seu amigo Tem certeza? Como você sabe? Eu sei tudo sobre os seus amigos, moranguinho Como é que acha que eu sei quem está acordado e quem está dormindo? E diga o que você quer de Natal? Ah, eu não sei Eu realmente não quero nada Só uma coisa para o Limãozinho E uma cela Uma escova E umas rédeas E uma manta nova Arreios novos Muitas cenouras Um pouco de feno Ferraduras novas Me desculpe, Papai Noel Mas acho melhor nós irmos embora Mas já vai Não conheceu a Mamãe Noel Nem viu o meu trenó Eu adoraria Mas... E ainda nem acabei de dar a minha lista de Natal Bom, tenho certeza de que ele sabe o que você quer Está bem Vou aprontar as coisas É claro que seria tudo muito mais fácil se eu tivesse uma cela Pensando bem, eu também tenho que ir Já é quase véspera de Natal Poxa vida, ainda não sei o que dar ao Limãozinho Eu sinto que você vai descobrir E logo Mesmo? Mesmo? Eu sou o Papai Noel, lembra-se? Sei das coisas Sabe mesmo Obrigada, Papai Noel Conhecer você foi o melhor presente de Natal para mim Foi um presente melhor ainda para mim Tchau, Moranguinho Tchau, Papai Noel Tenham muito feliz Natal Ho, 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 ho Esta estrada está em péssimas condições Isso me faz lembrar de uma vez que eu... Conta depois Acho que não vamos chegar a Morangolândia a tempo para o Natal Ai, Pão de Mel, não pense desse jeito O quê? Toma isso Toma isso, você Parece muito divertido Você nunca fez uma guerra de bola de neve? Puxa, eu fui uma das organizadoras da primeira Olimpíada de bola de neve Sabe, eu vi a neve mais nevada do mundo no Monte Floco E ainda não falei que fica no Pico Branco Gostou dessa? Você errou! Espera aí, eu tive uma ideia Que tal uma bola de neve para o Limãozinho? Melhor ainda, uma pilha de bolas de neve Ele vai adorar Eu ainda acho que uma bela cela é a resposta Prontinho, as bolas já estão na carroça Temos uma viagem muito longa pela frente Então é melhor irmos Vamos Finalmente chegamos Mal posso esperar para dar os presentes Oh não, as bolas de neve derreteram Está tudo estragado Sinto muito, Moranguinho Eu encontrei o presente perfeito para cada um de vocês Mas estão um pouco molhados Tudo bem, Moranguinho Pode me dar o meu um pouco molhado Pouco molhado? Bom, na verdade Estão muito, muito molhados mesmo Não tem importância O que importa é que estamos todos juntos O Natal tem a ver com amor e não com presentes Entre todos os presentes que são especiais Tem um que eu vou escolher É do que gosto mais Não vem com embalagem Mas é um amor Se chama amizade E nos traz tanto calor Vem dar as mãos Vem que é demais Vem pra cá sentir o bem Que a amizade faz Sei que há tantos presentes Tão caros pra se dar Mas o que eu escolhi Nem dá pra se comprar Não vem com uma fita Nem tem papel crepom Se chama amizade Só sei que é muito bom Vem dar as mãos Vem que é demais Vem pra cá sentir o bem Que amizade faz Que amizade faz Vem pra cá sentir o bem Vem pra cá sentir o bem Vem pra cá sentir o bem Que amizade faz Está bem, moranguinho Está bem, moranguinho Agora pode parar com a piada Que piada, laranjinho Você disse que os nossos presentes tinham se estragado E estragaram Então o que é isso? Puxa vida De onde veio isso? Caí no novo Obrigada, moranguinho Eu achei perfeito O meu também Como sabia o que eu queria? Bom dia Bom dia pra todos Puxa, como eu descansei Feliz Natal, Pudim Um presente pra moar? Depois de uma semana de sono Mudei minha opinião sobre presentes Vale a pena acordar por isso Bolas de neve Legal Não, mais que legal Estão geladas Mas como é que elas não derreteram? Foi muito, muito difícil Pra mim? Puxa, rocambole não precisava Mas um osso? Um osso para um pônei? Quer dizer, isto é Viu, Pão de Mel? Lembra do que eu falei pra você? Quando se dá um presente Deve-se pensar na pessoa que vai receber E do que essa pessoa gostaria Entendi Agora eu entendi Ah, eu já ia esquecendo, Pão Também tenho uma coisa pra você Uma cela novinha Como foi que você descobriu o que eu queria? Ah! Olha, rocha Eu gosto de recupar Minha casa tem de suco Puxa Legal Que demais Ah, que legal É diferente Legal Pra mim? Ah, isso é muito lindo Que maravilha vai ser Ter sempre meus amigos por perto Ah Ah Mas agora Depois da minha aventura nas compras Eu acho que vou precisar de uma saneca Foi ótima piada, moranguinho Cheguei a achar que os presentes estavam estragados Bom, sabe eu Obrigada, Papai Noel Muito, muito obrigada mesmo Ho, ho, ho Feliz Natal para todos O mais feliz de todos Primavera para moranguinho Bem-vindo a morangolândia Onde as coisas estão sempre melhorando Quer dizer Geralmente O inverno foi muito, muito frio O vento uivando Cheio de gelo Muita chuva E tanta neve Que há semanas que não vejo meus amigos Ainda bem que eu tenho fotos deles todos Ou iria esquecer como eles são Essa aqui é a Alvinha A Alvinha é uma artista maravilhosa Ela faz os bolos mais lindos que você já viu Sabe, eu sinto quase tanta saudade do bolo que ela faz quanto dela Esta é a Laranjinha Ela é muito divertida Devia ver o jardim dela Ela cultiva de tudo Pelo menos quando o sol está brilhando A Biscoitinho faz os melhores biscoitos que você já provou Com pedaços de chocolate Com amendoim Com passas E o limãozinho? E o limãozinho? Pede por todos os lugares Mas nem ele chegaria aqui depois da última nevasca Bom, mas a novidade é que já é quase primavera. Primavera? Ah, eu esqueci. Não sabe o que é primavera, não é maçãzinha? Ah, é maravilhosa. Primavera é primavera. Primavera é primavera. Tanta espera não foi em vão. Primavera, a primavera exagera na diversão. Viva o sol lá na campina. Viva as árvores também. Margaridas são bem-vindas e as abelhas são do bem. Primavera é primavera. Quem me espera ser uma flor. Primavera, a primavera só libera o meu bom humor. Com o céu abençoando, a estação que enfim chegou. Mis amigos se chegando, a maçã se encantou. Primavera é primavera. Primavera é primavera. Primavera é primavera. Primavera é primavera. Não tem a praça Então vamos nessa Que bom saber Viver Além disso, é na primavera Que plantamos tudo na morangolândia Plantamos tudo na primavera Pra mais tarde termos uma safra novinha de frutas Fuda! Tem tanta coisa pra fazer É melhor começar logo Primeiro, fazemos uma lista Pode falar baixo Estou tentando tirar uma soneca Pudim, rocambole Agora não é hora de dormir A primavera está chegando Temos que trabalhar Agora precisamos de uma pá Colher de jardineiro Colher de jardineiro Juntos Precisamos de um regador Aqui está Tudo pronto Não está se esquecendo de nada? Deixa eu ver Uma pá Colher de jardineiro Um regador Um regador Não Nós já temos tudo para plantar as sementes Menos as sementes Menos as sementes Amora Amora Tem mirtilho Cuidado pra não cair Vocês não estão ajudando muito Ah, quando será que a primavera vai chegar? Vamos poder brincar lá fora Ouvir os passarinhos Ver todas as flores florindo Eu mal posso esperar pra primavera começar Ouvir os passarinhos Uma borboleta É sinal de que a primavera está chegando Guuuu Olá, moranguinho Olá, maçãzinha Ouvir os passarinhos Ouvir os passarinhos Que bom que você veio nos visitar Eu trouxe um bolo invertido É bem primaveril Dedos de moça Eles são tão bonitinhos E é claro, minhas patas de urso fresquinhas Elas são barulhentas Mas são deliciosas Hum, são muito deliciosas Achei que podíamos comer depois que eu ajudar a plantar A primavera já está quase chegando A primavera já está quase chegando Você não acha? Cuidado! Irmãozinho, cuidado! Puxa, essa foi perto Muito perto Moranguinho, vim ajudar a plantar A primavera já vai chegar Quando? Em qualquer dia Aqui ela chega sempre em março E que dia é hoje? 21 de março Mas a primavera tem que chegar Alguém disse Primavera? Uma vez, no Palácio Hortelã As tulipas cresceram tanto Que eu levei a rainha nas costas Para ela poder cheirá-las E houve também o Vale do Bolo Eu já falei da primavera no Vale do Bolo? Constantemente Já começou a plantar moranguinho Eu vim ajudar Que ótimo, Pão de Mel Com todos nós trabalhando juntos Vamos acabar bem rapidinho Limãozinho, você e a Pudim Carvam as fileiras no candeiro de morangos Certo Hum! Pão de Mel Você semeia as sementes nas fileiras Já contei pra vocês que semeei sementes Na cidade de girassol? Espalhei tão bem as sementes Que os girassóis cresceram até as nuvens Era preciso pegar uma escada bem alta Para poder cheirá-los Foi logo depois que eu Muito bem, pessoal Que maravilha É só trabalharmos juntos Que acaba bem rapidinho Vamos ao trabalho O que foi, Rocambole? Também quer ajudar? Talvez pudesse supervisionar Tem alguma coisa errada? É que eu não posso regar as sementes Por que não? Porque eu só posso regá-las Depois que já estiverem na terra Não posso colocá-las na terra Antes dela ser cavada Por que não foi cavada? Eba! Olha, Moranguinho É a florzinha do desejo Faça um pedido Eu gostaria que todo mundo Trabalhasse junto Limãozinho Pudim Parem Por que nós estamos nos divertindo? Eu sei Mas todo mundo tem que ajudar A se preparar para a primavera É uma perda de tempo, Moranguinho Este ano, a primavera não vem Mas é claro que vem É? Cadê o sol brilhando? E as brisas mais quentinhas? E pode me explicar Por que ainda tem gelo no chão? Pima Veia? Eu não sei, Maçã Acho melhor eu ir procurá-la Posso também? Por favor, Moranguinho Eu também Mas nós temos tanto trabalho Aqui na Morangolândia Mas não é divertido Limãozinho Se nós trabalharmos juntos Acabou mais rápido Pode ser muito divertido Se animem Trabalhando bem Trabalhando juntos Trabalhando e vendo a realização Sigamos Trabalhando pois Trabalhando com os amigos Temos tanta diversão Os castores são bons na construção Eles formam um time campeão E essa abelha aqui E essa abelha aqui Só irá sorrir Com a chegada de amigos de montão Eis a lição! Então! Trabalhando bem Trabalhando juntos Trabalhando pra cuidar da plantação E vamos Trabalhando um tom Ser lendo nossos sonhos Temos nessa grande curtição Pensa no bom e velho ditado Um mais um é sempre mais que dois Chame seus amigos pro arado E plante agora pra colher depois Mas que bom que nós Não estamos sós Nessa equipe tem vaga pra você Sem problema algum Pois você é um Um amigo que queremos conhecer Muito prazer! Então! Trabalhando bem Trabalhando juntos Trabalhando e vendo a realização Sigamos Trabalhando pois Trabalhando com os amigos Temos tanta Bastante e muita diversão Isso é muito mais divertido Do que trabalhar Nem me fala A árvore está escorregadinha Eu sei Vê se alcança aquele galho Não consigo Por que não? Porque suas patas estão nos meus olhos Desculpe Pronto Será que ouviu a palavra divertido? Ah, vai, Pudim Foi ótimo Conseguimos É melhor a primavera se apressar E chegar logo aqui Essa é a primavera menos primaveril Que eu já vi na vida As tulipas As tulipas querem florir Mas não se decidem Os filhotes querem sair da casca Mas está frio demais para saírem E os esquilos que dormirão o inverno todo Mal podem esperar para acordar Mas está tão sensual e escuro aqui fora Que eles acham que ainda estão sonhando Moranguinho Moranguinho, é tão bom ver você Poxa, biscoitinho O que foi? A primavera não chegou ao canto dos biscoitos Essa é a pior coisa que poderia acontecer Quer um biscoito? Ah, obrigada Se a primavera não chegar Os ingredientes do canto dos biscoitos Vão acabar antes do fim do verão Por que os ingredientes do canto dos biscoitos Vão acabar se a primavera não chegar? Quando a primavera chega Ela traz o calor para os grãos frescos brotarem As galinhas se alimentam desses grãos E botam ovos o ano todo E o sol quente da primavera ajuda a grama a crescer As vacas comem a grama E aí nos dão leite Que vira manteiga E toda a primavera os fazendeiros plantam o trigo e a cana de açúcar Isso se transforma em farinha E açúcar E quando as galinhas, as vacas e os fazendeiros fazem sua função Aí é a vez de eu fazer a minha Eles me dão os ingredientes mais frescos Para poder fazer os biscoitos mais gostosos do mundo Você faz mesmo os melhores biscoitos Está vendo, moranguinho? Eu não posso fazer os biscoitos se as galinhas, as vacas e os fazendeiros não puderem fazer a função deles E não podem fazer a função deles sem a primavera Sem primavera? Sem biscoito? Isso é muito sério Sabe, biscoitinho? Eu estava mesmo indo procurar a primavera Por que você não vem comigo? Olha, um narciso Isso é uma pista Como assim, moranguinho? O narciso só floresce na primavera Se o narciso está florindo, quer dizer que a primavera deve estar por perto E tem outro ali E tem um outro aqui E tem um outro aqui Olha só, quanto gelo Cadê a primavera? Laranjinha! Oi, moranguinho Oi, biscoitinho E rocambole Querem saber? É muito bom ver os amigos numa hora assim Que hora assim? Ora não, primavera Não tem nada brotando nas terras da laranjinha É? Uhum Onde estão os meus modos? Eu trouxe suco de fruta Mesmo não tendo muita fruta e muito suco nas terras da laranjinha Geralmente eu trabalho bastante na primavera Fertilizando e podando todas as fruteiras nas terras da laranjinha Assim elas ficam prontas para dar muitas frutas Mas é sempre divertido Porque eu nunca trabalho sozinha Eu tenho os passarinhos, as abelhas e as borboletas para me ajudar Ai, olha só esse casulo Sem a primavera, não vamos ter borboletas Obrigada Onde será que a primavera está escondida? Sabe, laranjinha, também estamos procurando a primavera Tenho certeza de que trabalhando juntas, vamos encontrá-la Juntas? O que estamos esperando? A primavera, onde estará? Talvez ali Ou a cola Estará aí Ou será aqui Vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Nós vamos seguir procurando Vou perguntar Pra quem voar Quem sabe assim Possa encontrar Não desisto não Com muita atenção Vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Nós vamos seguir procurando Se der pra ouvir A nossa voz Ó primavera, junte-se a nós Não se esconda mais Pra que ficar a sós Vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Nós vamos seguir procurando Vamos, vamos Sempre cantando Sigamos procurando Sigamos procurando Vamos, vamos O caminho do mirtilho Isso Talvez lá tenha uma pista Não sei não O caminho do mirtilho Dá um pouco de medo Ah vai, biscoitinho O caminho do mirtilho Não dá medo Bom, não dá tanto medo assim É, biscoitinho Parece que nós chegamos ao caminho do mirtilho É, dá muito, muito medo, moranguinho Os arbustos de frutas não têm folhas Só mato e espinhos Ah! Quem é? Não é ninguém, você ficou presa Esse aí é o rio chocolate? Ainda está congelado Parece sorvete de chocolate E ainda é mais gostoso Algum sinal da primavera? Aqui não Será que a primavera chegou ao rio e mudou de ideia? Que barulho estranho é esse? Olhem, é um monstro com cabeça de tronco Ou um cachorro tronco Não fiquem com medo, é só rocambole Só um instantinho Deixe-me ajudá-la com isso Obrigada, senhor Ainda não nos conhecemos Eu sou o velho inverno Como vai? Eu sou a Moranguinho E essas são minhas amigas, Biscoitinho e Laranjinha O rocambole o senhor já conheceu O que estão fazendo no caminho do vertílio? Estamos procurando a primavera Ela já deveria ter chegado A menina está atrasada Menina? E ela é pequena? É Não é muito mais velha do que vocês Ela leva as brisas frescas O sol e as chuvas para muitas terras Mas acho que ela não quer fazer o trabalho dela Eu já acabei o meu Mas só posso ir para casa Depois que a primavera chegar Sabe onde podemos achar a primavera? Vão até a terra das estações Terra das estações? Ela deve estar lá Mas onde fica a terra das estações? Como chegamos lá? Vão até a terra das estações? Tenho certeza de que vamos encontrar logo a terra das estações Mas Moranguinho, nós estamos andando há horas Mas se nós não acharmos a primavera Não vou poder cultivar minhas frutinhas Você, Laranjinha, não vai poder cultivar suas frutas E, Biscoitinho, você não vai poder fazer os seus biscoitos É verdade, Moranguinho Isso é muito importante Isso é uma pista Se aqui tem um broto de Narciso A primavera deve estar perto Pronto Viu o que acontece quando trabalhamos juntos? Vi, fiquei com dor nas costas Ah, pudim Sabe que é divertido É, bem mais divertido do que cair de uma árvore Olha, pudim Aposto que cava mais rápido do que você Apostado Tchau 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 Jogou terra na minha cara. Desculpe, Pudim, foi sem querer. Já sei o que quer. Vamos trabalhar juntos para arrumar essa bagunça. Acho que agora nós estamos perto. Olhem! Todas as árvores mostram estações diferentes. Isso tem que ser uma pista. E isso também. A terra das estações! Eu sabia que nós íamos achar. Venham brincar! Quem é? Venham! Venham se divertir! Não querem fazer anjos na neve? Olhem! O rocambole está fazendo um anjo-cachorro! Olá! Qual é o seu nome? Ele é o rocambole e eu sou a Moranguinho. E essas são minhas amigas, Laranjinha e Biscoitinho. Querem jogar bolas de neve? Claro! Nós adoraríamos brincar. Mas, mas temos uma coisa a fazer. Agora? Agora? Mas estamos nos divertindo tanto! Estamos procurando a primavera. Se ela não chegar, não vou poder cultivar minhas frutinhas. E eu não poderei fazer os meus biscoitos deliciosos! E eu não vou ter frutas para poder fazer o suco mais suculento do mundo! E não vamos esquecer do velho inferno. Ele nem pode ir para casa. Precisam mesmo da primavera? É claro! É na primavera que tudo começa a crescer de novo! E tudo renasce! O que seria do mundo sem ela? Muito triste! Muito triste! Escuro! E gelado! Eu não sabia que a primavera era tão importante! Importante? Todo mundo depende dela! Talvez eu possa ajudar, porque eu sou a primavera! Você é a primavera? É melhor a gente ir! Eu tenho um trabalho a fazer! Primavera, espera! Como vai levar a primavera a todas as terras? E como vai fazer isso rápido? Eu tenho uma dança especial! E um chamado especial! E uma canção especial! E uma varinha mágica muito especial! Que maravilha! Vocês vão ver! Eu cheguei aqui, enfim! Uh, que bom! E faço mágicas assim! Uh, é um tom! Eu mostro ao vento quem chegou! Que o inverno terminou! Tchau! Tchauzinho! Eu sou assim! Sou sim! Eu sou assim! Sou sim! Deixa o verde o seu jardim! Eu sou assim! Sou sim! Eu cheguei aqui, enfim! Uh, que bom! E faço mágicas assim! E faço mágicas assim! Uh, é um tom! Eu vim dizer pro sol brilhar que a hora agora é de plantar! Eu sou assim! Eu sou assim! Sou sim! Eu sou assim! Sou sim! Deixo verde o seu jardim! Eu sou assim! Sou sim! Eu cheguei aqui, enfim! Eu sou assim! Uh, que bom! E faço mágicas assim! Uh, é um tom! No canto chega de marrom! Na cidade esse é o tom! Ela é assim! É sim! Ela é assim! É sim! Deixo verde o meu jardim! Ela é assim! É sim! Eu sou assim! Ela é assim! Eu sou assim! Ela é assim! Eu sou assim! Sou sim! Chegamos à Morangolândia! É muito linda! Mas não tão linda quanto vai ficar! Ei! Oi! Chegaram! E trouxemos a primavera. Mas como assim? Pra mim ainda parece inverno. Pão de mel, uvinha, essa daqui é... Moranguinho! Aqui! Já não era sem tempo. Encontrou a primavera? Como eu ia dizendo? Ela está bem aqui. Pessoal, essa é a primavera. E eles são meus amigos. Limãozinho, pudim, pão de mel e uvinha. É um prazer conhecer vocês. Como vou saber se você é a primavera? É só prestar atenção. Você me convenceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Quando há trabalho a ser feito Rapudinho e eu também aprendemos uma coisa Isso mesmo, todos nós temos que fazer a nossa parte E falando em fazer a nossa parte Nós também não vamos ter que plantar Claro que temos Então pessoal, vamos começar Deixa eu ajudar você Não sabia que trabalhar podia ser tão divertido Ei, vamos fazer disso na festa de plantar Eu trouxe o suco E eu trouxe biscoito Obrigada Eu que agradeço É, a biscoitinha está certa Não teremos feito nada disso sem você É, cada um só precisa fazer direito à sua parte E é claro Trabalhar juntos Isso Viva! Viva! A paciente e impaciente Bem-vindo a Morangolândia Eu sou a Moranguinho E hoje é um dia muito emocionante Especialmente para Pão de Mel Sabe, é que a Pão de Mel vai viajar para... O Brejo de Marshmallow É um lugar fabuloso Um lugar fantabuloso Eu vou deixar ela contar Vai ser uma aventura e tanto Algum de vocês já foi ao Brejo de Marshmallow? Não, mas... Achei que não Sabe, é um brejo molengo, melado e grudento E é preciso ter muito cuidado para não cair dentro Oh! Fica longe, Pão de Mel Muito! Fica bem depois do Recife das Frutinhas Um pulinho depois da Ilha Flutuante Ilha flutuante? E logo depois da banana split gigante Mal posso esperar para partir Coma um biscoito antes Bom... Vou querer somzinho E um pouco de soco Ah, vou adorar Obrigada, Laranjinha Mas agora eu preciso mesmo ir andando Mesmo sem bolo? Não Eu nunca poderia partir sem bolo Que bela festa, Moranguinho Muito obrigada A gente não podia deixar vocês sem se despedir E para mostrar como eu gostei Vou trazer presentes para todos Viva! Vejamos Moranguinho Trarei para você um saco grande de Marshmallow Ótimo! Ovinha Para você um pouco de creme de Marshmallow Obrigada Limãozinho Para você, Marshmallows torrados Puxa vida Laranjinha Marshmallow de laranja Biscoitinho Marshmallow coberto de chocolate E para a maçãzinha Mini Marshmallow, é claro Gostoso! Você vai se divertir muito, Pão Tenho muita sorte de partir numa grande aventura É, quem me dera ir com você No futuro É preciso experiência e um certo Não sei o que para uma jornada dessas Primeiro, eu irei para as Ilhotas Sanduíche Vou levar minhas botas Posso me molhar saltando sobre as águas vivas de pasta de amendoim E me molhar desviando do creme de baunilha Vou escalar tanta montanha sem fazer nenhuma manha E ver a árvore de creme e chantilly Vou subir em tantos montes, avistar rios e pontes Conhecer o mundo e me divertir Aproveite, aproveite Com uma viagem bom Com muita curtição Aproveite, aproveite Não esqueça de escrever Pode partir! Pra nadar no rio sorvete Pra nadar no rio sorvete Não preciso de colete É guloseima da cabeça aos pés Eu vou lhes dar a pista Pois eu sou especialista Vou provar os sem sabores Talvez dez Aproveite, aproveite Aproveite, aproveite Não vai se demorar Que a noite vai chegar Aproveite, aproveite Tira muitas fotos Pode partir! Já falei dos pães e roscas Sem padeiros e sem moscas Que crescem bem por onde vou passar Lá chegando vou direto Pro meu samba e predileto Com a cereja que nem dá pra acreditar Aproveite, aproveite Aproveite Não vá mais hesitar Senão vai se atrasar Aproveite, aproveite Aproveite Sentiremos saudade É! Divirta-se Por que não? Fica mais uma semana Por favor! Pode partir! Pode deixar Pão de mel Não foi tão ruim Foi sim Foi terrível Nenhuma pata de cavalo Na história das patas de cavalo Dói tanto quanto a minha Toma pão de mel Bebe um pouco de suco Como é que isso vai melhorar a minha pata? Não vai Mas pode melhorar o seu humor Hum! Eu preciso ir andando Eu já devia estar a caminho do brejo de marshmallow Pão de mel Você não vai poder forçar sua pata por alguns dias Só assim que você vai ficar boa Alguns dias? Mas eu já me sinto tão... Tão... Presa! Exatamente! O que eu vou fazer aqui na casa da Moranguinho durante esse tempo todo? Eu já sei! Olha para o copo! Olhar para o copo? Posso fazer isso por uns segundos mais dias? Não, pão! Estou tentando explicar uma coisa para você Olhe para o copo de suco Ele está meio vazio? Ou meio cheio? Se quer a minha opinião, está meio vazio Não seja boba! Está meio cheio! Está como? É você quem decide! Hã? Não percebe? É como você encara Macho Carapata pode ser horrível Mas não precisa ser totalmente ruim Na verdade, machucar a pata pode ser uma coisa boa Como? Ah, você pode ficar com seus amigos e se divertir Me divertir? Mas machucada? Se anime, pão! Nós todos vamos fazer o máximo para você se divertir Isso é impossível Eu vou fazer os biscoitos PICOTO! PICOTO! Não! Você está vendo só Talvez a minha pata fique logo boa se alguém fizer massagem Deixa comigo Uvinha, está fazendo errado Desculpe Está bom assim, Pão de Mel? Muito fofa E agora? Muito dura Puxa vida A minha? Toma Obrigada, Pudim Acho que agora sim Não Está muito no meio Quer saber, Pão de Mel? Você não está ajudando muito Mas eu estou machucada Já sabemos E sentimos muito Mas você precisa se esforçar mais O quê? Tem que ser mais paciente Isso inclui ser grata às pessoas que estão cuidando de você Afinal, Laranjinha, Biscoitinho, Limãozinho, Vinha e eu estamos nos esforçando muito E você não parece estar agradecida Eu estou agradecida Mas ficaria mais se conseguissem me curar É disso que eu estou falando, Pão de Mel Não podemos ajudar se você não nos ajudar Em vez de nos criticar o tempo todo Podia nos dizer de uma maneira gentil do que você precisa, entende? Entendo Moranguinho, eu acho que você deve pôr mais gelo Eu vou colocar Oh, o gelo está muito frio Isso vai ser muito mais difícil do que eu pensei Alguma sugestão? Limãozinho, a manta que você me trouxe é azul Eu pedi uma manta cor de rosa Está bem, Pão de Mel Ora, Laranjinha, esse suco está gelado Eu queria na temperatura ambiente Sou uma pônei e não um pinguim Claro, Pão de Mel Calma, calminha Oh, eu vou ter que aguentar isso por mais quanto tempo Quem me der a saber, Pão de Mel? Mas já faz dias Não, Pão de Mel, só faz uma hora Mas pra mim parecem dias Não sei se vou aguentar isso por muito tempo Oh Não sei se vamos conseguir aguentar isso por muito tempo A Pão de Mel está nos enlouquecendo Ela é muito mandona Toma uns biscoitos, Pão de Mel Biscoitinho Aqui só tem pedaços de chocolate Eu quero com pedaços de chocolate e nozes E não com amendoim Só nozes Quem sabe, Castanha? Pra mim chega, Morandinho Pra mim também Vamos embora Espere, não vão embora Mas a Pão de Mel não está agradecida E está implicando com a gente Nada que a gente faz está deixando ela feliz Pão de Mel só está fazendo isso porque está entediada Temos que ajudá-la a se divertir E como faremos? Ela já comeu tudo o que tinha aqui E ela não pode se mexer Então não podemos ir lá fora catar frutinhas nem pular cordo Espera um pouco Tenho uma ideia Todo mundo adora truques de mágica, não é? Você sabe fazer mágica? Tenho treinado um pouco Mas conheço um mágico muito bom Está se apresentando perto do caminho dos mirtilhos É a última noite dele lá Acho que eu chego a tempo Limãozinho Preciso de uma almofada É melhor eu ir andando Mais a direita Não, mais a esquerda Com certeza mais para o meio Quanto tempo vai demorar para o mágico chegar aqui? Ora, mas não precisamos esperar alguém para nos divertir Acha que não? Não, podemos nos divertir sozinhos Mas a ideia de diversão da Pão de Mel é correr e viajar e ter aventuras Pessoal, podemos nos divertir muito aqui mesmo na minha sala Como? A imaginação te leva pra qualquer lugar Dá pra ser pirata viajando pelo mar Ir pro espaço sideral Pode até ser mais legal Veja como é genial Essa brincadeira Todos vão se encantar Pois o sonho está no ar E como é bom compartilhar E como é bom compartilhar Essa brincadeira A imaginação vai ser a cura pro seu mal Ao transformar a louça em instrumento musical Pegue a roupa no varal Pegue a roupa no varal Passa mais de um animal Como é sensacional Essa brincadeira E como é sensacional Essa brincadeira Todos vão se encantar A comida que eu comer A comida que eu comer Sempre vão me remeter A comida que eu comer A essa brincadeira Todos vão se encantar Pois o sonho está no ar Como é sensacional Como é bom compartilhar Compartilhar Essa brincadeira Essa brincadeira Puxa, vamos pintar caras em nabos Ou assar um estábulo de pão de gengibre Ou espremer laranjas e limões Para ver quais dão o suco mais rápido Ou um espetáculo de fantoches Puxa, meninas Parece tudo tão bom Então o que vamos fazer primeiro? Tanto faz Menos o espetáculo de fantoches Ou a coisa com o nabo E vamos esquecer a corrida de suco Então está bem E vamos ver Estou achando que vou me atrasar Não adianta, moranguinho Nós já tentamos tudo A pão de mel não quis fazer brownie, nem biscoito e nem enroladinho de nozes E ela nem quis fazer um fantoche E nem jogar um jogo ou fazer enfeite de natal de laranja Oh, nada, nada Puxa vida, acho melhor a gente inventar outras coisas Pão de mel? Que tal experimentar umas fantasias? Não, obrigada E que tal brincar de esconder a ferradura? Eu já brinquei disso numa viagem Vamos replantar as flores Prefiro comê-las É claro que eu já me sentia entediada antes Fiquei entediada por alguns segundos numa viagem para a garganta da maçã do amor E uma vez eu fiquei um tantinho entediada numa escalada que eu fiz pela trilha da tapioca Por acaso já contei a vocês sobre a vez que subi Já! E sobre o dia que saltei sobre Contou! Será que mencionei o momento que decidi? Mais de uma vez É uma boa história Como assim, hein? Vamos fazer alguma coisa Ótimo, Pão de Mel Alguma ideia? Eu acho que dançar está fora de questão Já sei! Eu tenho uma ideia Uma ideia muito, muito boa Eu vou contar sobre o ano em que não tivemos chuva em Morangolândia E esta é uma história real Eu adoro histórias Eu sei que adoro, Pão Foi por isso que eu tive a ideia de contar essa história É uma história de aventura? Sem dúvida Bom, como sabem Colhemos as frutinhas no final da primavera e no verão Mas isso só se antes tiver chovido bastante E nesse ano em particular Não choveu Nenhuma gotinha Horrível Isso mesmo, maçãzinha Foi horrível Todos os pés de frutinhas secaram E eu não podia nem imaginar um verão sem morangos Sem torta de morango Sem geleia de morango Sem sorvete de morango Sem bolo de morango O que podia ser pior Eu tinha que fazer alguma coisa E urgente Então decidi procurar água Isso quer dizer que existe água aqui Não, só quer dizer que estou afiando meus dentes Puxa vida Não tem água É só um castor Se você quer água Deve ir ao Riacho Mágico Não ouve falar no Riacho Mágico É bem fácil de achar Vá por aqui Ou vá por ali É só seguir seus pés Eu vou tentar Vale a pena Porque quando você chegar lá Vai encontrar o Riacho Mágico Mais lindo Fabuloso Encantador Que você já viu Aqui tem um Riacho Mas ele não parece muito mágico É de chocolate Mas o que eu posso fazer com esse chocolate? Eu gostaria Eu gostaria que isso fosse um milkshake de morango Puxa! Aquele tinha que ser o Riacho Mágico Que era maravilhoso Mas não resolvi o meu problema Se ao menos se transformasse em chuva Não deu certo Até um Riacho Mágico tem seus limites Pra chuva, precisa de nuvem Ah, mas como é que eu vou achar uma nuvem? Quer dizer, uma nuvem com que eu possa falar Vem comigo Eu mostro pra você Quê é que eu vou achar uma nuvem? Maravilhoso Eu pude ver toda a Morangolândia lá de cima Moranguinho, vamos! Aonde? Ali, pule! Sem certeza Agora! Ai! Desculpe, eu machuquei você? Não, só não estou acostumada com pessoas Posso ajudar você em alguma coisa? Pode sim Sabe, não chove em Morangolândia há muito, muito tempo E por que me diz isso? Eu estava querendo saber se você poderia... Não, é impossível Impossível? Por quê? Porque para uma nuvem chover Ela precisa chorar E eu nunca tenho vontade de chorar Mas que bom! Quer dizer, não é tão bom assim Precisamos da chuva Porque senão não vai ter morangos lá em Morangolândia Mas desde que sou uma nuvem sobre Morangolândia Eu não tenho por que chorar Eu estou sempre muito feliz Hum, isso é um problema Será que pode pelo menos fingir que está triste? Talvez assim tenha vontade de chorar Não, não vai dar certo Puxa vida Conheço um jeito para estar feliz e ainda assim chorar É só pensar em coisas alegres Oh, não será problema Mas como isso vai fazer chover? Às vezes podemos ficar tão felizes Que choramos lágrimas de felicidade Acho que posso tentar Dê alguma lágrima Hum, ainda não E agora, vê? Ah-ah Tenta pensar em todas as coisas que você tem para ficar alegre Como? Você é uma nuvem Você pode flutuar num céu azul enorme E falar com os pássaros Eu gostei! E o melhor de tudo é que você faz chover E a chuva faz crescer tudo Mais alegre ainda do que isso Chuva! Viu, nuvem? Lágrima de tristeza não é o único tipo de lágrima Existe lágrima de felicidade também E desde aquele dia, nós sempre tivemos muita chuva em Morangolândia Puxa, conta outra Quer mesmo ouvir outra história? Claro! É tudo do que eu preciso Minha pata já está bem melhor É porque você não estava pensando nela Além disso, as coisas sempre melhoram Você não sabia? Vou cantar um blues Pra quem está jururu Você está mesmo triste Mas vê se não insiste É melhor seguir dançando Vamos dançar! Sempre balançando Você vai adorar É melhor seguir dançando Vamos dançar! Pois é isso que vai te animar Quando a chuva cai Porque você não vai Pensar no sol brilhando Pra tudo ir melhorando É melhor seguir dançando Vamos dançar! Sempre balançando Você vai adorar É melhor seguir dançando Vamos dançar! Pois é isso que vai te animar Vem dançando e balançando É! Vem dançando e balançando Vamos dançar! Pins, pins! É dançando que se fica feliz É dançando que se fica feliz Esqueça essa expressão Inverta a posição Quem sabe desse jeito Não irá ficar perfeito É melhor seguir dançando Vamos dançar! Sempre balançando Você vai adorar É melhor seguir dançando Vamos dançar! Pois é isso que vai te animar É dançando e dançando E dançando e dançando Que a gente vai se animar Pessoal, que tal um espetáculo de fantoches? Fantoche? Eu já disse que não gosto de fantoches Não gosta? Mas é tão divertido Do que exatamente você não gosta? É difícil dizer Por quê? Bem, é que eu nunca vi um Bom, mas se visse Eu tenho certeza de que você gostaria muito mesmo Está bem Então vamos assistir Eu vou contar uma história sobre as terras da laranjinha Foi na época que eu plantei uma árvore de suco Que daria jarrinhos de suco Não existe árvore de suco Ah, mas era o que eu pensava Eu queria muito uma árvore de suco Seria mais fácil do que colher as frutas E espremê-las para fazer o suco Sabe, às vezes você tem que espremer E espremer E aí não consegue nem uma gota Então um dia Lá estava ela Uma árvore que dava jarros de suco de fruta Puxa, e o que aconteceu? Espera, vou adivinhar Você pegou todos os jarros e jogou num grande... Não, não foi isso Você achou uma semente de jarro e plantou e... O quê? Infelizmente Era só um sonho Mas foi o sonho mais suculento que eu já tive Onde será que fica o teatro? Ali! Tomara que eu não esteja atrasado Está atrasado? Como assim? Cadê o mágico? Acabou a apresentação dele Foi para a prateleira de chapéus Mas vai demorar para chegar à prateleira de chapéus E minhas amigas estão esperando um espetáculo de mágica Não quero desapontá-las Desculpe Tudo bem Conheço outro mágico Ele não tem muita experiência Mas talvez quebre o galho Boa sorte Obrigado, eu vou precisar Puxa! Oi, bichinho! Foi uma história muito, muito suculenta, Laranjinha É Foi mesmo Agora fazemos o quê? Conta uma outra Eu tenho uma Oh! O que está esperando o biscoitinho? Quando vai contar? Assim que você parar de falar Oh! Há um tempo atrás, no canto dos biscoitos, aconteceu uma coisa horrível Não tenho mais pedacinhos de chocolate Essa não! Era o meu último saco Claro que eu ainda poderia fazer biscoito de açúcar E de pasta de amendoim, de passas e de amêndoas Mas sabe, um biscoito sem pedaço de chocolate é como... Um rosto sem um sorriso Então eu fui até a cidade de chocolate Mas não tinha ninguém lá Oi, olá! Então eu sentei numa trufa de chocolate pra pensar O que você está fazendo? Eu não consegui resistir Não pode sair por aí comendo nossos móveis Desculpe Eu adoro chocolate Especialmente quando estou chateada E agora? Eu estou muito chateada Tão chateada que comeria um sofá e uma mesa de jantar também Qual é o seu problema? Estou sem pedaços de chocolate pra fazer biscoito Sabe onde eu posso encontrar um pouco? Pedaços de chocolate? Não vai encontrar nenhum por aqui Mas o coelho disse onde eu podia ir Lá! Ah! Era um arco-íris E no fim dele tinha um pote de ouro Ah! Puxa! Mas é só ouro no fim do arco-íris Se eu não puder trocá-lo por pedaços de chocolate De que adianta? Muito bobinha Por que não olha de novo? É uma moeda de chocolate E o que você esperava na cidade de chocolate? Pode levar quantas quiser e cortar em pedaços Obrigada Deixa que eu ajudo você Do que? Obrigada! Eram os pedaços de chocolate mais gostosos do mundo! Oba! Desde então eu sempre volto ao pote de ouro quando os meus pedaços de chocolate acabam! Adorei a sua história, biscoitinho! É, mas está ficando tarde! Maçã, está na hora de ir pra cama! Outra história! Outra história! Eu não sei... Ah, vai, moranguinho! Por favor! Eu já contei uma história! Agora é vez de outra pessoa! Quem quer ouvir a história do meu primeiro bolo de aniversário? Eu! Eu estava finalmente pronta para escrever feliz aniversário com um glacê colorido quando... Saiu branco! Todas as cores tinham acabado! Como é que eu ia decorar o bolo a tempo da festa? E então eu tive uma ideia! Por que não catar pétalas rosa para a rosa? Mirtilhos para o azul... E grama para o verde! Eu misturei cada coisa numa tigela com um glacê! Eu misturei cada coisa numa tigela com um glacê! Mas tinha alguma coisa errada! Estava crocante! E o que foi que você fez? Conta pra gente! Eu andei! E andei! Mas eu não vi as cores em lugar algum! Então, eu cheguei à floresta de Pão de Ló, onde cresce Pão de Ló em todas as árvores! Eu já estava com tanta fome que tive que pegar um pedaço! E desde então, eu sei onde achar corante para os meus bolos! AH! Cine-pa! ô! Outra história, outra história Posso ouvir outra história? Ou querem que eu conte? Ah, não sei não Eu já vi muitas outras florestas belíssimas Florestas de secóias, de pinheiros e outras Viu tantas assim? Eu já contei que semeei sementes na cidade girassol Espalei tão bem as sementes Que os girassóis cresceram até as nuvens Era preciso pegar uma escada bem alta para poder cheirá-los Vocês não querem mais suco? Suco, fuda pra mim! Contei da vez que eu mostrei o caminho para os saltadores olímpicos Você acabou de nos contar essa história Limãozinho? Ah, oi O que você está fazendo aí? Eu? Bom, eu não consegui arranjar um mágico Desapontei todo mundo Nada disso Nós estamos nos divertindo muito Mesmo? Claro A pão de mel virou uma paciente muito paciente Pão de mel? Isso que é mágica Entre e venha ver Pessoal, olha quem chegou Limãozinho! Não arranjei o mágico Tudo bem, nós estamos nos divertindo muito Quer fazer alguma coisa, Limãozinho? Bom, eu tenho treinado uns truques, mas... Ainda não sou muito bom Aposto que você é ótimo Mostra o paciente, quer ver? Mostra! Mostra! Tá, escolha uma carta, qualquer uma Eu escolho Sua carta... É o sete de paus Não Ah, então... É o nove de copas Ah-ah É o seis de ouros Não é, não Eu disse que não era muito bom Deixa pra lá Todo mundo erra quando está aprendendo Tenta outro Eu não sei outro Por favor! Quero outro, outro! Está bem, eu vou tentar outro Alguém tem um chapéu? Eu tenho, eu tenho Abracadabra, presto, muda Coelho! Coelho! Nossa, como foi que você fez isso? Foi mágica! Foi maravilhoso, Limãozinho! Demais! Espetacular! Incrível! Que legal! Em vez de só trazer o mágico Acabei virando Isso foi tão divertido Puxa! Minha pata está ótima Muito obrigada a todos Por cuidarem tão bem de mim Até logo! Tchau, Pão! Boa viagem! Obrigada! Atchim! Isso foi um espirro? Atchim! Está resfriada, Pão de Mel Você não vai alocar algum Eu vou ter que esperar mais uns dias Os meus amigos estão aqui E nos divertimos tanto juntos Isso é o que eu chamo de ver um copo meio Quer dizer, completamente cheio Só tem dois lados a moeda Como pode ver Um pra cima, outro pra baixo E temos que escolher E o custo a fazer pra baixo É ser a minha cruz Até que eu descobri o lado onde brilha a luz Mas o modo que a gente vê Ver como a gente vê Determina o que a gente faz Depende só de você Depende de você Seja um otimista e fique em paz Só tem dois lados a moeda Como pode ver Um é triste e outro alegre Temos que escolher Mas como era triste ver o tempo se arrastar Até que eu descobri que a hora pode até voar Pois o modo que a gente vê Ver como a gente vê Determina o que a gente faz Depende só de você Depende de você Seja um otimista e fique em paz Eu costumava só tomar e nunca devolver Hoje a generosidade é partir do meu ser Pois o modo que a gente vê Ver como a gente vê Determina o que a gente faz Depende só de você Depende de você Seja um otimista e fique em paz E fique em paz Vem, pão de mel O que vamos fazer agora? Eu posso ouvir outra história? Ou vocês querem que eu conte uma? Eu tenho outros truques de mágica Eba! Quem quer me ajudar a fazer outro espetáculo de fantoches? Nós podemos brincar de pegar o talo no morango Ou de forca Podemos jogar bingo Podemos ver o talo no morango Eba! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri